Como que foi essa saída da droga, o novo na sua vida? Então, cara, é todo um processo. Quando você tá naquele meio ali, cara, tudo é muito bonito, gostoso e maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu tinha um lado que eu queria ser pai e eu não queria ver os meus pais passando por... Sendo julgado pelas pessoas. Pô, é pai do traficante, pai do cara tá preso, a mãe é pai. E eu lembro que uma dessas vezes, assim, de refletir sobre isso, eu entrei na igreja católica, me ajoelhei e falei, Deus, se você realmente existe, eu quero sair desse mundo onde eu tô. E depois disso teve um processo e as coisas aconteceram e eu fui chamado pra uma reunião dos atletas de Cristo. Isso tudo em Ubatuba ainda, né? Tudo em Ubatuba. Eu fui chamado pra uma reunião dos atletas de Cristo e eu queria... Dentro desse processo já tinham outras coisas que tinham acontecido. Amigos meus que usavam drogas se converteram e me chamavam pra ir pra... Pros evangelismo que eles iam fazer. E aí eu fumava maconha e ia lá ver o louvor, ministração. Então, assim... Isso com os atletas de Cristo, né? Não, isso um pouco antes dos atletas, né? Você já tava pego, mas não sabia que você tava pego por Jesus, né? É aí que você encontrou. E aí quando eu tava numa reunião de atletas de Cristo que me chamaram, realmente eu acho que foi o start de parar, né? Cara, é muito louco falar isso, mas eu não tive recaída com drogas. Deus me tirou e me tirou mesmo, né? Então eu fui pra essa reunião de atletas, entreguei minha vida pra Jesus naquele local. E aí foi um processo de construção que aquilo foi caminhando. Era numa época que tava tendo, se a gente pode chamar assim, né? De um pequeno avivamento na cidade. Muita gente começando a conhecer Jesus aí pras igrejas metencostais, né? Fogo? Chakra Manana. Cheio, por aí mesmo. E eu fui pego numa dessa, cara. O cara botava fogo no cigarro, agora eu tava recebendo fogo. Agora o filho do Espírito. Toma. Exatamente. Anderson, só pra quem não sabe, assim, às vezes, né? O que é o Atletas de Cristo? O Atletas de Cristo, cara, foi um braço evangelístico. Eu não sei se foi ele que criou, mas na minha época ele era um cara muito influente nisso, que era um piloto de Fórmula 1. Você falou o nome dele, cara. Eu falei o nome dele e esqueci. Senna? Senna. Não, não foi. Você veio bem antes do Ayrton Senna. E assim, é muito louco porque ele criou... E pra que que servia os Atletas de Cristo? Era uma reunião onde todas as pessoas eram bem recebidas ali. Católicos, judeus, atoas. Todo mundo era bem-vindo ali. E essas reuniões eram na praia? Essas reuniões eram numa casa, cara. Ainda existe, na verdade. Ainda existe? Ainda existe. Porque eu tenho um amigo jogador de futebol que faz parte do Atlético. Passou pela mão do Jorginho, teve na mão de algumas pessoas. É bem conhecido. É bem conhecido. Então era um braço evangelístico da igreja pra você captar as pessoas, né, cara? Atrair a galera pra uma reunião sem denominação. Sem placa de igreja. Sem placa de igreja, cara. No final fazia uma pelada de futebol, né? Exatamente, cara. Que isso aí. Eu peguei visão já. É isso aí, cara. E hoje, cara, isso acontece em futebol, isso acontece em vários outros lugares, né? Eu não sei se aqui a gente tem esse trabalho dos atletas, mas é uma. Uau. É uma. Muito bom. E pra essa galera que tá nessa vibe de droga, hoje tem vape, tem um monte de coisa, né? Essa galera que tá aí, que não consegue sair. O que você falaria pra essa galera aí? Aproveitem o quanto vocês ainda podem. Porque, cara, não adianta as pessoas quererem tirar alguém que não quer sair. Entendi. O cara tem que querer sair dessa vida. Ele tem que entender que ele precisa sair daquilo ali, que ele é um dependente químico. Depois de um tempo nos atletas de Cristo, muitas mães pediam pra eu e um amigo meu irem nas casas dela falar com os filhos. Então, muitas vezes, a gente acordava o cara como realmente fosse uma polícia. O cara tava dormindo, a gente chegava na casa do cara. Seu tapão. A rota. Ei, levanta aí. O cara abriu o olho todo apavorado, cara. De seu dia. Fala, mano, e aí? Qual que é a tua? Vai ficar dando trabalho pra tua mãe? Então, assim, a gente tem muitos bons resultados dessas invasões. Se quiser, ele tá com o Bruno aí. É porque... Como que era lá? Muitos usuários de droga, principalmente a maconha, falam que... Ah, não. Isso eu não sou viciado. Na hora que eu quiser, eu largo. Exato. Na hora que eu quiser, eu largo. Mas manda largar. Essa é a maior mentira que a gente conta, né, cara? Na hora que eu quiser, eu largo. Você não larga, cara. Que é uma desculpa às vezes. Você gosta daquilo. É, cara. Você gosta daquilo ali, entendeu? Muita gente fuma pra dar uma relaxada. Fuma. Tem vários motivos, mas o cara é dependente daquilo ali. E ele, muitas vezes, não se toca que ele precisa de uma ajuda pra sair. Mas ele precisa. Eu conheço algumas pessoas que, mesmo em casa de recuperação, tinha traficante lá dentro. Então, quando você acha que o cara tá na casa de recuperação, se recuperando e sendo tratado e isso e aquilo, o cara tá no bem bom lá dentro, de boa, usando a droga dele. Você entendeu? Então, precisa partir da gente a vontade de você querer mudar. Por que que as pessoas, hoje, são obesas? Legal. Cheio. Receba. Bora então, pessoal. Acabou o podcast. Aí, chega a pouco. Dá uma olhadona, assim. Por quê? É uma dependência, cara. É uma dependência que a gente tem. Entendeu? Do bem bom. Hoje, nós queremos as coisas muito práticas, muito rápidas e pra ontem, até. Então, cara, essa volatividade aí, ela acaba destruindo as nossas vidas. É. Tchau, 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 tchau E aí